Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW. Hoje nós vamos falar das recentes descobertas da galera nos códigos do jogo. Afinal de contas, mais zumbis carne foram adicionados. E no meio deles, uma nova máquina do zumbão. O que me leva a pensar? Será que eles vão adicionar um novo mundo após anos sem nenhuma adição? Já já nós vamos falar disso. Antes de falarmos das novidades, eu quero mostrar a mudança na Gros Elétrica. Que já está em vigor na atual versão do jogo. Você deve se lembrar que na última atualização, a Gros Elétrica sofreu uma alteração. Que fazia com que os zumbis mudassem de linha alguns segundos depois de tocar. Tanto nela, quanto na cerca elétrica gerada entre duas dessa planta. Isso era um pouco ruim, porque os zumbis que vinham nas linhas intermediárias. Poderiam passar para onde estavam as Gros Elétricas. Ao tocar na cerca. E com isso poderiam matá-las. Porém, eles mudaram isso. Veja só como ficou. Agora, a cerca elétrica voltou a se comportar como era originalmente. Não repelindo mais os zumbis. O que faz com que ela volte a ser imune àqueles que passem pela cerca. Isso eu gostei. Mas é claro, não dá mais para fazer o combo com a turbinada nessa região. Entretanto, os zumbis que vêm na linha da Gros Elétrica continuam mudando de linha após tentar comer essa planta. O que dá a ela uma chance a mais de sobreviver. E aqui, ainda dá para fazer o combo da turbinada. Como vocês podem ver. Eu gostei da mudança. Até porque eu acho complicado fazer o combo com frequência. Prefiro mil vezes matar pelo choque mesmo. Só acho que a Gros Elétrica deveria ter uma vida um pouco maior. Porque ela dificilmente aguenta repelir mais de um zumbi. Normalmente ela morre após o segundo. Ou seja, poderia aguentar um pouco mais, né? A dica aqui é usar a abóbora. Ela pode dar uma proteção extra para a nossa querida Gros Elia de Choque. Assim ela viverá mais e poderá fritar nossos inimigos por mais tempo. E você, o que achou da mudança? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Vamos agora falar dos novos zumbis carne. E todos eles tem temática de circo. Olha só. Teve até um inscrito que chegou a comentar. Que estava achando que os novos zumbis teriam essa temática. Pelo visto você acertou. Olha só a descrição dos novos zumbis. O primeiro é o zumbi cuspidor de fogo. Vamos ler um pouco sobre ele. Zumbi cuspidor de fogo, espere, respira fogo. E muito disso. Ali está falando respirador na tradução porque é fire breather. Mas na verdade acho que em português eles devem traduzir como cuspidor de fogo. Sempre preocupado com a segurança, o zumbi respirador de fogo ou cuspidor apenas solta fogo quando há coisas próximas que queimam facilmente. Já sabe que coisas são essas, né? Nossas queridas plantas. Ele também não está confuso com isso. Então teremos um novo zumbi que mexe com fogo. Nossas plantas podem ser queimadas novamente. Olha só. Só não sei se esse fogo vai ser a curta distância ou a longa distância. Já pensou ver ele numa tempestade de areia cair lá no meio das nossas defesas e dá uma soprada e queima umas duas, três de uma vez? Minha nossa, já estou com medo, hein? Bora para o próximo. Olha só, zumbi mágico. O mágico zumbi faz desaparecer os zumbis e ir a si mesmo para frente no tabuleiro. Ah, que beleza. E ele também tem pombas sorrateiras que tentarão voar com suas plantas. Ah, melhor ainda, né? Ele é um mágico tão mau que revelará todos os seus segredos por um níquel brilhante. Nossa, esse aí se vende fácil, hein? Pois é, então vamos ter mais um zumbi problemático que vai jogar ele e os demais lá para frente do tabuleiro. Eu espero que não seja lá para a última casa, né? Porque senão vai ser muito roubado. Ele já vai aparecer lá na frente. E também os amiguinhos dele. Senão vai ser bom. E mais um animal para a gente ter raiva, né? Pombas que vão carregar nossas plantas. Eu já xingo as araras pra caramba. E agora ainda vai ter mais essa. Bora para o próximo, olha só. Stilt Walker Zombie. Esse daí é o zumbi perna de pau, né? Lá no circo é comum ter pessoas que andam com a perna de pau. Então teremos esse zumbi. As pernas de pau de Stilt Walker Zombie permitem que ele ande sobre a maioria das plantas. Em uma altura tão elevada, Stilt Walker Zombie tem uma visão elevada das coisas. Ele se recusa, por exemplo, a comprar leite de segunda mão. Tá certo ele, né? Pois é, esse zumbi me lembrou muito lá do PVZ1. O zumbi do Pula Pula, né? Que ele vinha pulando por cima das plantas. Só a noz gigante que conseguia segurar ele. Será que deve ser parecido com esse novo zumbi aí? Vamos aguardar. Ah, e agora sim! O tão aguardado novo zumbão! Vamos ler aqui sobre ele, ó. A tradução ali tá como Zumbot Catastroliope. Eu não sei, isso aí é uma... É um trocadilho, né? Sei lá, com... É com catástrofe, né? Evidentemente. O vagão de circo cheio de mistério, de terrores e delícias. Então o zumbão vai vir aí num carro de circo, olha só. Especial pode lançar zumbinhos Cannonball. Esses aí são aqueles zumbinhos, né? Que vêm no... No canhão, parece. Então ele vai tampar zumbinhos mais ou menos que nem o zumbão do Mar dos Piratas, né? Apesar do declínio dos circos nos últimos anos, recuso-me a desistir de uma forma de entretenimento com tanta história e potencial destruidor de plantas. Gargalha o doutor zumbão enquanto digita uma pequena melodia alegre em seu teclado. Aí que tá, né, pessoal? Há muito tempo que não colocam um novo zumbão nesse jogo, né? Uma nova máquina pra ele. Será que eles vão lançar um novo mundo? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Eu vou abrir também uma enquete lá na comunidade do canal que eu quero saber a opinião de vocês. Se isso daí será que virá para a perseguição da Penny ou então para uma outra modalidade, sei lá, onde que eles vão colocar isso. Ou será um novo mundo? A galera pede muito, né? Volta e meia aparece algum comentário aqui de pessoas querendo saber se eles vão colocar novos mundos ou não. Há anos que eles não lançam. Ia ser bem, bem bacana mesmo. A esperança é a última que morre. Quem sabe, né? Eles lançaram também uma imagem da nova tela de carregamento do jogo. Olha só pra vocês verem. O que chama atenção nessa imagem? As duas novas plantas. O espinho de gelo que vocês devem ter visto. Ele tá ali no meio, ó. Vou deixar indicado pra vocês. Não tá difícil de ver. E o touquinha também está nessa imagem. Dá uma olhadinha, vê se você acha. Achou? Olha ele ali debaixo da esmagadora. Não tá dando pra ver muito bem, mas é ele, ó. Bem parecido com o design dele dos outros PVZs, né? No caso, o BFN, eu acho. Então, as duas novas plantas já estarão na tela de carregamento. Estão falando que é da atualização 9.3, né? Que será a próxima. Vamos aguardar, né? Temos agora uma novidade que vai afetar principalmente os jogadores iniciantes. Aqueles que vão começar a jogar agora. Olha só. Foi encontrado nos códigos de PVZ2 que a arena vai ser desbloqueada quando os jogadores completarem o dia 12 do Mar dos Piratas. E a perseguição da Penny vai ser desbloqueada quando os jogadores completarem o dia 16 do Velho Oeste. Olha só essa mudança. Até então, dava pra você liberar tanto a arena quanto a perseguição da Penny bem mais cedo, né? Você conseguia desbloquear uma certa quantidade de plantas. Era um valor que eu não me lembro ao certo, mas era bem baixo. E aí você já poderia se aventurar nos novos modos do jogo. Agora não. Você vai ser obrigado a terminar o Egito Antigo e a jogar praticamente a metade do Mar dos Piratas pra ter acesso à arena. E vai ter que zerar o Mar dos Piratas e jogar metade do Velho Oeste para liberar a perseguição da Penny. Isso é um pouco frustrante, né? Pros jogadores iniciantes vão ter que jogar um pouco mais. Porém, ao mesmo tempo, é bom. Porque você vai conseguir adquirir uma boa quantidade de plantas. E assim ter mais chances pra lidar, né? Tanto com as fases mais difíceis da PP e também a montar bons decks na arena, ok? E também é o próprio jogo sugerindo qual é o momento mais adequado pra você começar. Tanto a arena quanto a perseguição da Penny. De vez em quando a galera me pergunta se tem que zerar a aventura primeiro ou se já dá pra jogar os três modos. Olha aí, o jogo já tá sugerindo qual é o melhor momento pra você começar a tentar, tá vendo? Claro que eu sempre gosto de sugerir pras pessoas terminarem o modo aventura o quanto antes. Assim vocês vão ter mais plantas e vão poder montar estratégias melhores, tanto pra arena quanto pra PP, né? Olha só, a gente vai começar agora uma arena de plantas sombrias. E essas plantas são as últimas a serem liberadas na aventura. Então imagina, como você vai montar um deck bacana com uma classe que vai ser força em todos os torneios se você ainda não terminou o mundo onde essas plantas são liberadas. Então, no início é bem complicado mesmo, mas conforme você vai pegando plantas melhores, os decks também vão melhorando, beleza? Essa então é a nova mudança para liberar PP e arena. E já que eu tô aqui, vamos falar dos próximos eventos. Eu sempre posto na comunidade do canal, a galera que dá uma olhadinha por lá já deve estar ciente. Daqui duas semanas vai começar a arena da Noturna Arena. Nós teremos então, na primeira semana, a Noturna Arena. Nas semanas intermediárias, Macabra Dâmia e Trevadeira. E na última semana, o Doutor Zumbão. Tô deixando aí as datas certinho pra vocês, as informações. Inclusive, no Zumbão, tô colocando as classes pra vocês já darem uma olhadinha. As ervilhas estarão desabilitadas novamente, assim como vai estar na semana que vem. Também já falei da arena da Urza e Caçadora. Tá aí na tela pra vocês verem, ó. As plantas das semanas intermediárias serão Cacto e Quibrabo. Então vai ser a sua chance de pegar o Quibrabo, beleza? E lá na última semana, teremos essas classes, como vocês podem ver aí. Agora falando da Perseguição da Pene. Na semana que vem teremos a Mora Elétrica, ok? E as próximas plantas serão essas aí, ó. Dispara a Ervilha das Trevas. Depois Macabra Dâmia. Em seguida, não vai ser Trevadeira. Vai ter uma inversão aí, porque será a semana de Halloween. Então o jogo vai nos premiar com a Pimenta Fantasma. Então você que não sabia, fique sabendo. Pimenta Fantasma na terceira semana da Arena da Noturnarina. E na última semana na PP, a Trevadeira, ok? Bom, essas são as novidades que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ok? Qualquer coisa eu posto lá na comunidade. Assim que sair imagem das duas novas plantas ou desses zumbis aí, eu posto lá. Se necessário, eu faço um vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Grande abraço a todos e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Fui!